A palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 20 a 24 Naquele tempo Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte de seus milagres porque não se tinham convertido Ai de ti corazim, ai de ti bezaida porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tírio e Sidônia há muito teriam feito penitência vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza Pois bem, eu vos digo no dia do julgamento Tírio e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós E tu, Cafarnão, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma elas existiriam até hoje Eu porém vos digo no dia do juízo Sodoma será tratada com menos dureza do que vós Jesus se refere a algumas cidades pagãs porque ele andava por ali na vizinhança do paganismo mas ele andava também por cidades como Cafarnaum, Bethsaida, etc que eram cidades próximas em torno ali do lago de Genezaré de pessoas em si que deviam ser piedosas e Jesus mistura esses nomes em cidades Corazim, Bethsaida, Tírio, Sidônia, Cafarnaum, Sodoma Nosso Senhor põe esses nomes como a dizer olha, gente de quem não se esperava nada foi capaz de até se assustar e pessoas que não foram capazes de se converter nós temos todo dia o contato com a palavra de Deus a nossa responsabilidade é muito maior maior do que talvez aquela pessoa que nunca abriu a Bíblia mas nós queremos hoje aprender a buscar mais e mais a força da palavra que nos chama a conversão a transformação de vida palavra de vida eterna e otim a a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL